Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica bem diferente da que eu costumo dar por aqui Mas me pediram, na verdade as pessoas me falam que Você vai viver, às vezes eu entro no seu blog e eu não consigo comentar porque você me pede uma conta do Google Bom gente, o meu blog está na plataforma Blogger Que é uma plataforma do Google, uma plataforma gratuita do Google E muita gente ainda não sabe que não precisa adicionar uma conta para poder fazer o comentário A gente tem a opção também do anônimo Mas todo mundo sabe que o leitor que está sempre ali comentando Ele fica bem marcado pelo blogueiro O blogueiro sempre lembra dele pelo nome porque ele está ali todos os dias comentando Então muita gente gosta de deixar o nome e não gosta de comentar como anônimo E o blogueiro também gosta muito mais quando a pessoa deixa o nome Para poder lembrar sempre dele Porque o anônimo, muitas vezes a gente não sabe, cada pessoa comenta lá E o blogueiro acaba não guardando o nome Então gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como comentar usando o seu nome Sem precisar de uma conta do Google É muito fácil, só que muita gente ainda não conhece essa maneira de fazer, tá bom? Então vamos lá? Bom gente, eu já estou aqui na tela do meu computador, tá? Aqui na tela do meu blog, que é o blog da Vivi.com, tá? Vivi com Y E eu vou fazer só um teste aqui para poder mostrar para vocês como é que faz o comentário, tá bom? Eu estou aqui nesse post Bom, eu vou entrar aqui na parte de comentários Cada blog, gente, do blog, ele tem a sua maneira de comentar No meu caso tem aqui a parte de comentários e eu clico aqui Gente, aí vocês vão entrar no comentário e sempre vai ter essa telinha aqui, ó Digite seu comentário e comentário como conta do Google Tá? Eu só posso fazer o teste aqui Escrever aqui, ó Teste E vai me dar a opção aqui de comentário como conta do Google Só que, como eu falei, né? Esse vídeo aqui a gente não vai usar a conta do Google Eu vou clicar na setinha aqui para baixo E ele vai me dar todas essas opções aqui, ó LiveJournal, WordPress, Typepad Né? Esses outros aqui, Opendi AIM Nome URL ou Anônimo Eu vou clicar, gente, nesse aqui, nome URL Aqui, ó Tá vendo que ele me deu uma opção de nome e URL? Aqui no nome, eu vou colocar meu nome Tá bom? E no URL Isso aqui, gente, ele é opcional Se você não colocar nada, ele vai comentar do mesmo jeito Então, se você tiver um blog, um site Uma loja virtual ou qualquer outro site Qualquer outra coisa Você pode colocar aqui E o seu nome, ele vai ser clicável Depois, né? As pessoas vão clicar no seu nome, eles vão redirecionar você Se você não tem nenhum blog, nenhum site, nada Não precisa complementar isso daqui Vocês podem deixar isso aqui do jeitinho que ele tá mesmo Eu coloquei meu nome, Viviana E coloco Continuar Aqui tá meu comentário Teste Aqui meu nome, comentário como Viviana E eu coloco em publicar Aí tem essa Essa coisinha chata aqui que eu já tinha tirado Não sou robô, tá? E eu coloco em publicar Tá publicando Olha Aí dá um recadinho ali que eu coloquei Obrigada por comentar E está aqui o meu comentário Tá vendo? O meu nome E o meu comentário Viram, gente? É muito fácil fazer isso daqui O blogueiro, ele vai sempre lembrar de você Porque o seu nome tá sempre aqui Né? E o seu comentário também E você vai poder Tá sempre aqui aparecendo E as pessoas lembrando de você Viram que facinho? Viram, gente? Que fácil comentar Então eu quero aproveitar E fazer esse convite pra vocês Vão lá no meu blog Deixa o comentário Deixa o nomezinho de vocês, tá bom? Pra eu poder saber Que vocês viram o vídeo Que vocês gostaram Que vocês já aprenderam a comentar E eu quero ver o comentário de vocês Todos os dias no meu blog Tá bom, meus amores? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um joinha pra mim Inscreva-se no meu canal Pra acompanhar as novidades Tá bom? Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau